Olá, tudo bom? Gente, que maravilha! Agora é um vídeo que eu adoro trazer aqui no meu canal, que se trata do quê? Dos perfumes, gente! De Natura e Boticário, o top 10 dos mais vendidos no Brasil o ano inteiro, desde janeiro até dezembro. E essas listinhas foram postadas recente, há cerca de duas semanas atrás, e eu vim aqui finalizar o nosso ano trazendo para vocês quais foram os 10 perfumes do Boticário mais vendidos, sendo que esse é o qual? Dos femininos. Vocês irão saber agora quais foram os perfumes mais vendidos do Boticário no ano de 2017, femininos, que foi do período de janeiro até dezembro, tá bom? Então vamos lá, que o vídeo não vai ficar extenso e tem muitas novidades, vocês irão se surpreender, eu acho que sim, talvez. Vamos lá, vocês vão descobrir agora. Vou dizer para vocês, vamos lá. Em décimo lugar, gente, o perfume mais vendido do Boticário ficou o perfume Lily. Ficou em décimo lugar. Em nono lugar, ficou o perfume Aquafresca, o tradicional. Lembrando que, como alguns perfumes mais recentes foram lançados nesse período agora de novembro para cá, não entraram nessa lista, né, gente? Porque isso está contabilizando desde o início do ano, então não tem como disputar os lançamentos mais recentes com aqueles que estão vendendo desde o início do ano, né? Então vamos lá. Em nono lugar, ficou o perfume Aquafresca. Em oitavo lugar, ficou o perfume Florata Rosy. Ficou na oitava posição. Em sétimo lugar, ficou o perfume Coffee Woman Seduction. Ficou na sétima posição. No sexto lugar, ficou o perfume Egeo Douty. Isso, gente, as formiguinhas já ficaram enlouquecidas, né? Levou à sexta posição dos perfumes mais vendidos do Boticário em 2017. Em quinto lugar, ficou o perfume Elize Nutty. Isso, gente, maravilhoso! Pegou a quinta posição. Em quarto lugar, ficou o perfume Glamour Secrets Black. Levou à quarta posição dos top 10 femininos mais vendidos em 2017 da Boticário. E agora, vamos para o top 3. Os medalhistas, aqueles que mais venderam da Boticário em 2017. Lembrando, os perfumes femininos, tá bom, gente? Então vamos lá. Em terceiro lugar, levando a medalha de bronze, levou o perfume Florata Blue. Levou o terceiro lugar. Perfume mais vendido, levando a medalha de bronze. Ficou o Florata Blue. Em segundo lugar, esse eu acredito que vai ser muita surpresa pra muita gente aqui do meu canal. Mas levando o segundo lugar, e a medalha de prata, ficou o perfume Nativa Spa Água de Ameixa. Gente, até eu fiquei surpreso com esse lugar. Mas aí eu fui pensar, é um perfume que é agradável e que tem um preço acessível. Por isso, está, ó, no segundo lugar. Levando medalha de prata, como o segundo perfume mais vendido do Boticário em 2017 dos femininos. E agora, levando medalha de ouro, com honras e glórias para a felicidade de muitas e tristeza de muitas também. Ficou o perfume Egeo Bombi. Egeo Bombi foi o perfume mais vendido do Boticário em 2017, levando a medalha de ouro. E aí, gente, o que vocês acharam desse Top 10? Lembrando que são as lojas, né, gente, espalhadas do Brasil todo, que fizeram esse Top 10 da Boticário. Então é isso, gente, não poderia, né, de ter aqui no canal, em final de ano, essas listas maravilhosas que todos nós adoramos fazer. Então fiquem com Deus e até a próxima listinha. Tchau, tchau.